Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? E o Foringa perdeu pra gente no Roblox e agora a gente vai mudar o visual dele. É isso aí, pessoal! É mais um daqueles vídeos que quando o vilão perde o desafio, eles têm que fazer algo que a gente queira. E a gente devia mudar o estilo dele e deixar ele bem muito rock. Ou então uma vibe mais feia. É, dessa vez a Vandinha estava aqui com a gente. Gente, você pode ir acompanhar a gente se você quiser, Vandinha, pra ver a transformação do Coringa. Você quer ir? Sim, eu quero. Então tá. Será que ele vai ser menos cafona assim? Então você quer deixar o Coringa bem do rock, Vandinha? É, menos cafona. Menos cafona. Tá certo. Não sei se dá pra fazer um milagre. Bom, vamos ver. Cadê o Coringa, hein? Será que ele tá fugindo de cumprir o desafio? Ah, olha só quem apareceu. Você vê. Oi, gente. Oi, pessoal de casa. Oi, Coringa. Então, né... Olá. Diga aí. É, você sabe que... O que tá acontecendo? Não se faça de desentendido, Coringa. Você perdeu o desafio. Eu perdi. É, a Belinha venceu. E você vai ter que fazer algo que a gente quer. Oh, não me peça um dinheiro, tá? Deixa eu ver. Nem dinheiro, nem comida. Minha comida não de vida. Não, 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 não. Que dinheiro eu tô sem. Pode. Eu ia pedir pra você, inclusive. Ah, não. Pode ficar tranquilo, Coringa, porque não é nada disso. A gente vai te presentear. Sério? É. Olha, eu tava querendo, sabe... A gente vai te presentear. Umas cimentinhas assim. Não, não, não. Eu tenho que ficar mais harmônico. Vai ser melhor... A gente vai te presentear. Mudando a sua visão. É, a gente vai mudar seu visual. Você está no quadro de esquadrão do visual. Vamos tirar essa maquiagem. Não, o único esquadrão que eu já participei foi outro. E não... Coringa... Esse aqui não. Esquadrão do visual não rola com a mim. É, o visual. Gente, meu visual já é lindo. Inclusive, a Vandinha já participou e ela ficou muito linda. É, mas nada melhor do que a Su. Tá bom, mas você vai participar agora, Coringa. Vamos tirar essa sua roupa. Colocar outra, entendeu? Colocar outro estilo de cabelo. É, isso aí. E a Vandinha ainda vamos pintar o seu cabelo. É isso aí. Pintar o cabelo? É, a Vandinha, inclusive, vai lá no cabeleireiro agora pra comprar tinta, essas coisas. É na Leila? Não. Não, não é na Leila, Leila, não. Não, não é na cabeleira, Leila. É em outra. E a gente, eu e a Lua, né? Já que eu não dirijo, eu vou chamar a Lua. Porque ela também ama esse quadro de esquadrão do visual. E nós vamos no shopping comprar a sua roupa. Então vamos lá, pessoal. Ação! Hashtag Coringa do Hopi. Chegamos! Gente, olha. Eu acho que é melhor a gente mudar o destino e ir na praça de alimentação comer uma comida bem gostosa em vez de trocar o visual. O que vocês acham? Não, não. Não vamos se descer do Coringa, emo ou gótico ou do Hopi. Bom, enfim, a Vandinha já passou por isso, inclusive ela foi a primeira, mas ela voltou ao visual dela. Não sei daquilo. Entendi. Vai poder voltar, se eu vou poder voltar ao meu visual também. Vai poder, mas a galera geralmente curte mais o visual que a gente faz, sabe? É, sério? Todo mundo falou que a Vandinha ficou mais bonita. É o esquadrão do visual, Coringa. Esse é o nome do nosso quadro. Bom, enfim, vamos deixar de enrolação. Vamos lá, Coringa pra loja. É, esse é o look do Coringa que vai ser transformado em algo... Alguma coisa bem melhor. Bem melhor. Vamos lá, então. Vamos escolher. Cuidado, Vandinha. A Vandinha quase não vem... É porque ela quase não vem no shopping. Ela não sabe usar escada rolando. Por que ela veio mesmo, eu não entendi. Vocês não vão... Eu não sei, porque eu não tava... Eu não tava na hora. Ela não quis vir. Ela falou que ela vai escolher uma roupa muito boa. Eu sou a melhor apassinada. Ela quer que eu vire um roqueiro. Um roqueiro? Sim, não é o look do Coringa. Não pode ser. Eu não vou me vestir isso todo de preto, ela falou. Mas é legal, eu gostei da ideia. Porque, Coringa, a gente só vê você assim com essas roupas coloridas. E quando você vai te ver, essa roupa é de modé. De modé? Qual que é? É, bom. Vamos procurar uma loja pra gente levar. Essa aqui só tem roupa de ano novo. É, essa aqui só tem roupa de ano novo. E de Natal. Ah, mas eu conheço uma que tem muitas coisas. Sério? Então, vamos lá. Eu achei esse tom terroso bem legal. Terroso? É. É. Que terra, né? É. Entendi. É bem cor de terra, olha. Ah, eu gostei. Eu acho legal. Parece aquele emoji que eu não queria falar qual é. Galera, bota aqui a edição. É, era esse mesmo que parece. Bia, bem ruim essa roupa. Vamos ver o que a Vandinha escolheu. Vai, Vandinha. O que você escolheu? O que você escolheu é legal. Por favor, não. Meus olhos estão sangrando. É, ô Vandinha, sabe o que que é? Parece que esse short já foi lavado 500 vezes. E ele tá bem caro. É um tom diferente de preto. Entendi, mas olha ali. Tá um pouco caro pra gente. Então mostra a sua, Lua. Vai lá mostrar pra você escolheu. Eu tenho certeza que ele vai preferir. Ai, gente. A minha irmã gosta bastante de amarelo, sabia? Você quer virar um mostardinha? Mas a minha irmã, Lady Joke, até usa uma camisa amarela por dentro da roupa. E super combina. E por acaso você gostou dessa? Gostei. Não, 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 não. Você gostou dessa, Vandinha? Nadia. Nem eu. Não sabe, então, inscritos. Vocês gostaram dessas inscritos. Não, 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 não. Coloca nos comentários. Tá muito mostrado. A gente pode procurar alguma melhor, então. É, vamos. Para tudo, porque agora eu achei a roupa do Coringa. Cadê? Porque olha, tá linda. Uma dessas duas. Qual você prefere, Coringa? Vi, eu acho que você tá me confundindo com a Arlequina, né? Você pegou azul e rosa. Eu não sei que se estresse com azul e rosa, porque parece já revelação. Já revelação? É. Nada a ver, gente. Tá linda, tudo bem. Então, vamos esconder. É, sabe o que eu acho, Bia? Que as blusas que a gente tá pegando tá muito parecidas, porque o Coringa tem isso aqui já na blusa dele. Oi, olha só. Tem um botão, né? É, eu acho que é melhor pegar uma regata, de repente. Uma coisa pra mudar totalmente o visual dele, porque isso aí lembra ter a camisa que ele já tem. Vamos focar em algo diferente. Tem uma estampa bem legal. É, pode não ter estampa. Uma pimenta gigante. Não, né, Coringa? Não pode ter nada a ver com você. Vamos. Gente, essa daqui, por favor, por favor. Essa daqui, essa daqui tá... Tá muito verde, Coringa. Então, é legal, gente. É uma pimenta. Não, não, não pode ser nada que tenha a sua cor. Gente, por favor. Vamos continuar procurando. Isso é esportivo, você não entende. Eu sou esportista. Aham. Enfim, vamos continuar procurando e vamos ver o que a gente acha. Mas eu achei essa aqui. Não, 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 não. Gostei. Eu não gostei dessa. Não gostei muito do laranja. Podia ser cinza, branco, mas eu gostei do preto. Essa é bem diferente do estilo do Coringa. Olha, parece pimenta, Coringa. E eu acho que ele vai ficar bem estiloso. Não, eu vou pegar essa daqui, vai. É, não, Coringa. Quem vota nessa aí, levanta a mão. Eu. Eu não. Ah, eu. Três. Então decidiu, Coringa. Sua blusa vai ser essa aqui. E agora a gente vai decidir um short ou uma calça, tá bom? E essa vai ser sua blusa. E eu quero muito saber o que a Belinha achou lá no cabeleireiro pra você, tá bom? Enquanto isso, vamos procurar o short e o sapato do Coringa agora. Até que a Vandinha tem bom gosto. Vamos lá. Vamos continuar. Coringa tá mexendo no que aí? Gente, olha isso aqui. Que isso, Coringa? Que isso? Olha só isso aqui. Eu tô olhando, o que que é isso? É o short mais legal do mundo. Eu quero um short desse aqui pra usar na piscina. Olha, tem pimentinhas. De pimenta, de pimentinhas. Nada de pimentinhas. Olha só, não é nada de banho hoje, tá bom? É blogueiro estiloso. Não tem nada a ver com banho, Coringa. Outro dia a gente volta, de repente a gente... Se a galera quiser que a gente faça um vídeo, transformamos em um blogueiro de verão, a gente pode. Mas hoje é só um blogueiro estiloso. Não tem nada a ver com isso. Vamos continuar com alguma coisa que combine com a blusa que a Vandinha escolheu. Vamos procurar. A gente vai achar, a gente vai achar. Vamos, vamos. De repente, que cor? Algo mais laranja? Uma calça laranja? Sim. Não. Não? Tá bom. Eu acho que fica preto. Preto? Pra ficar preto. Não, mas aí também a Bia e a Vandinha adoram preto. Foi duas contra uma. De a de jirico. Tá bom, vai. Gente, achamos o look perfeito pro Coringa, né? A gente não vai mostrar o resto pra não dar spoiler. É, gente, se não perde a graça, vocês tem que ver ele pronto. É, eu também acho. A Belinha já ligou pra gente e disse que já está tudo pronto para mudar o cabelo do Coringa. Então, vamos nessa, pessoal. Já deixa seu like e já comenta. Qual outro vilão vocês querem que a gente faça a transformação? Acho que pode ser... A Mulher Gato? É, a Mulher Gato. É, eu acho uma boa ideia a Mulher Gato. É, a Mulher Gato. De repente tem mais algum outro vilão que a gente ainda não fez. E a gente pode até colocar outras cores, porque preto já é muito, né? E na Mulher Gato a gente pode comprar alguma blusinha de cachorro. Nossa, a Bia, ela vai ficar bem irritada. Bom, vamos lá, vamos lá, gente. Eu estou muito ansiosa pra ver como o Coringa vai ficar, né, amigão? Eu não sei disso não, hein? Olha, antes da gente ir, a gente precisa se alimentar. Pra mudar meu visual, eu preciso estar alimentado. Tá bom, gente, vamos fazer o seguinte. A gente vai passar na praça de alimentação pro Coringa comer. E daqui a pouco a gente volta com a transformação dele, tá bom? Tá bem. E aí, chegamos em casa e já estamos super ansiosas pra ver a mudança radical do nosso amigo. Oi, Coringa, você tá desesperado. Calma, gente. É que, vocês sabem, eu não tô muito acostumando por isso. Peraí logo. Bom. Super curiosa. Tá pronto? Então, peraí, galera. O Coringa tá pronto. Vamos fazer uma contagem regressiva, né, meninas? Vai sim, Coringa. Pessoal, assistiu até aqui. A gente gastou mó dinheirão nessa sua transformação. É verdade. E, pessoal, já deixa o like aí, porque esses vídeos dão muito trabalho. Convencer os vilões dão muito trabalho. É verdade, gente. Olha só, até a Vandinha veio dessa vez pra ajudar. Eu não sei. Mas é porque ele tava realmente necessitado de uma transformação. Tava mesmo, eu concordo. E se vocês querem que outros vilões venham ajudar também na transformação, assim como a Vandinha veio, coloca aí nos comentários. Eu acho interessante. Ainda faltam muitos vilões que a gente não fez ainda. Falta o Itiá Coisa. Falta quem mais, gente? Falta a Mulher Gato. A Era Poderosa. A Era Poderosa. A gente nunca mais viu A Era Poderosa. Mas seria interessante. E ela também é bem cafona. Ai, Vandinha, você também só fala a mão das pessoas, hein? Ah, é porque dava pra fazer uma transformação. Ah, entendi. Então tá bom. Bom, vamos deixar de enrolação. Coringa, tá preparado? Tá preparado é uma palavra muito boa, gente. Então ele tá. É, vai. Quando a gente conta três, você sai. Então vamos lá. Um, dois, três e... Vai, Coringa, sai! Eu sou o Coringa mesmo. Peraí que eu vou... Você é o Coringa? Eu sou o Coringa. Ah, dá uma voltinha aí, Coringa. Olha como ele ficou diferente. Não, não, não. Desculpa aí, galera. Mas esse não é o Coringa nada. Tira o óculos aí pra eu ver. É claro que eu sou o Coringa lua. É, olha a voz. É claro que ele é o Coringa lua. É, é, é. A gente trocou. É, a gente trouxe outra pessoa. Eu acho que foi isso. A gente levou o Coringa pro salão e voltou outra pessoa no lugar dele. Será? É, deixa eu ver. Você gosta de pimenta? Aí, eu adoro pimenta. Tem aí? É o Coringa, gente. Não. Eu sou eu, gente. É porque vocês colocaram essas roupas aqui em mim, ó. Fogadona em uma roupa toda preta. Toda preta. Olha, você tá bem melhor. Ih, gente. O que vocês acharam? Olha, a responsável por isso aqui é a Belinha. É, ela arrasou no cabelo. Eu achei que ficou bem estiloso, assim, meio de ladinho. Estiloso? Eu tô fazendo um modelo, assim. Você acha que eu tenho gente, assim, pra modelos? Parece um TikTok, Coringa. Então faz o reverso. Faz o reverso aí pra gente. Faz o reverso. Arrasou, Coringa. Eu acho que eu levo jeito, assim, pra... Nessa vida aí, né? De um modelão, assim, fortão. É. Carambada, assim. Não, tá... Não, tá, gente. Talvez um TikToker, tá bom? Vamos... E é isso, pessoal. Se vocês gostaram dessa transformação do Coringa, deixa 10 mil likes nesse vídeo. Pra gente fazer outro vídeo. É isso aí. E aí, Coringa, a gente vai dar essas roupas pra você. Você pode levar. É, talvez seja uma boa pra eu fazer umas fotos, assim, né? Bem modelão. E eu acho que eu vou ganhar um dinheiro pra comprar comida. É, trabalhar com modelo é legal. É isso aí. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreve no canal. E até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias. É isso aí, gente. E por enquanto os vídeos estão sendo que horas? Seis e meia da manhã. Então, um beijo. E um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos, porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. 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 Beijo.